Conheça o dublador desses personagens. Oi, meu nome é Mate, de Tom Mate, mas sem o tô. Ó, eu gosto demais quando você vem na minha casa, sabe? É uma casinha simples, mas é muito bem recebida, sabe? Esse é o Mate. Puxa vida, Rimei, eu tô tão triste, vocês só vivem me sacaneando, tudo que eu faço vocês criticam, eu fico muito tristinho quando você faz isso. Ó o burrinho. Qual é, meu irmão? Ah, vai ficar nessa? Vamos tomar logo essa cachaça, compadre. Vamos matar isso aí que vai chegar. Deus, ele não serve essa cachaça nunca. A gente fica aqui esperando, esperando. Peraí, Conchete, resolve esse problema porque ele não tá conseguindo resolver. Por favor, vocês estão aqui, por favor, por favor. Por favor, porra. E aí, por favor.